A partir do dia 22 de abril, professores e técnicos administrativos podem realizar o cadastro para atualização e solicitação de computadores. Serão disponibilizados computadores de mesa ou notebooks e também é possível solicitar kits com fones de ouvido e webcams para a realização de atividades administrativas e acadêmicas. O cadastro encerra em 31 de julho. Para mais informações, acesse o nosso portal de notícias.